Bom dia, bom dia a todos vocês, bom dia papai, mamãe, criançada, espero que estejam bem acordados para mais essa nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Bom dia, crianças, olha, o tema de hoje, nós vamos falar sobre o propósito da igreja. Vocês lembram que a semana passada a Tia Rúbia falou para vocês sobre o propósito da nossa criação? É isso mesmo, então hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o propósito da igreja. Então, estão todos atentos aí, eu vou passar para vocês hoje o nosso texto bíblico, o nosso texto bíblico que nós vamos falar hoje. Bom, então vamos lá, primeira carta a Coríntios, do capítulo 12, versículos 12 a 27. Então, vamos lá, crianças. Eu vou pedir para vocês, então, para a gente fazer a nossa oração, para a gente iniciar a nossa aula. Tudo bem? Vamos lá? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma semana abençoada, Pai. Te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos por estar aqui presente novamente e poder, Senhor, conhecer um pouquinho mais de Ti, ficar mais próximo de Ti. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos conceda a sua bênção, que o Senhor nos conceda a saúde e que o Senhor abençoe a todos, Pai, nossa família, nossos amigos, nossos professores, os ministérios dessa nossa igreja, Senhor, o nosso pastor. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para sermos um servo, Senhor. Para que de nossa boca só saia coisas boas, para que nós possamos ajudar o nosso próximo, para que nós possamos sermos melhores a cada dia, sermos mais parecidos contigo. Em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém, crianças. Crianças, então, lembra que a nossa salvação se deu através do sacrifício de Jesus, não é mesmo? E, olha, a partir desse momento, nós, todos nós, passamos a fazer parte da igreja de Cristo. A Bíblia, ela vem ilustrando, para que a gente possa entender um pouquinho sobre ser parte dessa igreja, ser essa igreja, ela ilustra a igreja como o corpo de Cristo e Cristo sendo a cabeça. Então, todo mundo dentro desse corpo de Cristo, significa que todo mundo é muito importante, não é mesmo? Assim como um corpo, ela possui os membros, os braços, as pernas, o tronco, não é? Então, pensando assim, tudo é muito importante. Cada pessoa, cada pessoa aqui nesse mundo, seja ela adultos, crianças, elas são muito importantes. Elas compõem esse corpo de Cristo, certo? Eu trouxe até um livrinho para vocês, para a gente tentar entender melhor tudo isso, tá bom? Então, olha, esse livro é bem legal. Então, ele vai mostrar, sim, esse menininho aqui, tá vendo? Vocês conseguem ver o menino? Olha, é o seguinte, esse menininho, vamos imaginar assim. Então, essa parte aqui do corpo dele, somos nós, todos nós, né? E aqui seria Jesus, certo? Então, por que somos nós? Olha, por exemplo, o braço, ele tem uma função, né? E dentro desse braço, para ele fazer toda aquela função, né? De se movimentar, de pegar, alguns de escrever, né? Tem gente que escreve para o lado direito, outros do lado esquerdo. Porém, assim, fazer toda aquela função do braço, existem os nervos, as terminações nervosas, existem as células, né? Dentro do sangue, os vasos sanguíneos. Então, é todo um conjunto aqui dentro que faz, para levar a informação aqui, né? Na cabeça, para que haja toda essa função aqui, não é mesmo? Então, ou seja, é muito importante para todo o contexto, para todo o contexto. E vocês, lembra que eu falei para vocês que vai tudo aqui, a informação sai daqui, por quê? Por isso que faz, falam que aqui é o Cristo, né? O Cristo é a cabeça, né? Desse corpo da igreja. Porque é aqui que comanda tudo, é muito importante. Então, ó, as pernas desse menininho, né? Então, tem os ossos, né? Aí, dentro desses... Aí, também tem, ó, a perninha dele aqui. Tem as veias, né? Como eu falei para vocês. Existem várias... Então, cada um tem uma função. Imagina que tudo isso aqui fosse feito de pontinhos, assim, minúsculos, como grãozinhos de areia. Então, se faltar um pedacinho aqui, já compromete essa função. Então, cada um faz a sua parte. Não é mesmo, criança? Para vocês, faz algum sentido aí? Então, olha aqui, ó. Ele até coloca, assim, a cabeça. Fala assim, ó. Ele é quem manda. Então, se a gente pensar que em tudo no nosso corpo é a cabeça, o nosso cérebro que manda, né? Então, a gente pode fazer essa... Pensar, assim, como Cristo, né? Cristo, então, ele é quem manda. Ele é quem, né? Que nos orienta. Ele é quem nos dá essa vida. Que nos dá todo esse movimento. Não é mesmo? Então, se a gente parar para pensar e fazer essa ilustração, né? Pensar bem sobre isso, é assim que nós devemos pensar. Como Deus sendo o maior, assim, que ele manda em tudo, né? Que ele tem esse poder, nós somos parte do corpo dele. Então, cada um ali desenvolve uma função. Por exemplo, dentro da nossa igreja, né? Nós temos as pessoas que são do Ministério de Música, tem os Ministérios Infantil, tem os outros ministérios ali, né? E também tem as pessoas, os membros, né? Que fazem a peça muito importante. Tem nosso pastor, tem também as pessoas que fazem parte ali da cozinha, tem o pessoal que faz a parte da limpeza, que é de extrema importância também, não é mesmo? Então, a gente precisa pensar em tudo isso como o corpo de Cristo e Cristo sendo o centro disso. Então, assim, mas aí vocês podem me falar assim, mas qual é o meu propósito dentro da igreja? Então, crianças, para que a gente consiga entender nosso propósito dentro da igreja, nós precisamos entender o propósito da igreja. Quando nós começarmos a ler em atos, nós vamos entender como tudo começou, né? Como a igreja começou. Enfim, o propósito da igreja hoje é unir todo mundo, unir os irmãos, para que nós conseguimos, uns aos outros, acrescer, se fortalecer na fé. E juntos, obviamente, né? Anunciar o evangelho de Jesus, o amor de Jesus, né? Então, esse é o grande propósito da igreja, tá? E aí, qual que é o seu propósito? Então, às vezes nós podemos, às vezes nós vamos encontrar pessoas que vai falar assim, ah, mas se eu sou a igreja de Cristo, se nós somos a igreja de Cristo, por que eu ir até a igreja, que é o templo, né? Então, nós podemos pensar que a igreja, como nós pensamos nós como o corpo de Cristo e Cristo como a cabeça, a igreja é do mesmo jeito. A igreja como o templo é esse propósito de nós anunciarmos o evangelho, de nós ajudarmos o próximo crescer na fé, né? Ajudarmos o próximo nas suas dificuldades também, não é mesmo? Então, se a gente pensar como, se a gente levar aquela ilustração do corpo de Cristo e Cristo sendo a cabeça, ele continua sendo a cabeça. Nós, dentro da igreja como um templo, né? Também somos o corpo de Cristo e vamos pensar o pastor Gelson como sendo o nosso pescoço. Ele faz essa ligação, né? Ele nos leva a palavra, ele também nos ajuda a fortalecer, porém, sem os membros da igreja, ele não conseguiria estar passando tudo isso, todas essas informações, não é mesmo? Então, vamos pensar desse jeito e também não ouvir essas pessoas que falam que o templo também não tem essa importância, se nós somos a igreja. Mas que ele tem sim, nós temos essa importância e esse propósito, tá bom? Então, lá em Atos, se vocês pedirem para os seus pais lerem para vocês, vocês vão entender como tudo começou, como a igreja começou, tá? Eu desejo a vocês uma excelente semana, que vocês estejam na presença de Deus, que Deus fortaleça vocês na fé, capacitem cada vez mais para que possamos passar o evangelho de Deus, né? E aí, agora vocês ficam com a música que eu separei para vocês. Muito legal, tá bom? Um beijão para todos vocês e até a próxima! Se o corpo todo fosse orelha, como a gente poderia cheirar? Se o corpo todo fosse mão, como a gente poderia andar? Se o corpo todo fosse pé, como a gente poderia cantar? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo Ninguém pode fazer nada sozinho Todos somos complemento do outro Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo Ninguém pode fazer nada sozinho Todos somos complemento do outro Missão Jesus disse Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós Assim como Jesus veio a esta terra e cumpriu sua missão Nós também somos enviados para cumprir nossa missão Missão? Missão? Qual será essa missão, hein? Pastor, eu gostei do que o senhor disse Mas não sei qual é a minha missão Aninha, agora eu não posso conversar muito com você Porque tenho que cumprimentar as pessoas também Mas se você pensar bem em tudo que eu falei Vai descobrir qual é a sua missão Qual será a minha missão? 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 Eu nem sou super-herói pra ter uma missão Professora, cadê a Clarinha? Por que ela não veio hoje, hein? A Clarinha está muito doente Ela passou o final de semana no hospital E agora vai ter que ficar uns dias em casa Mas a doença dela pega? Eu estou com tanta saudade dela Não, Aninha Não é uma doença contagiosa Você pode vê-la Mas ela não poderá correr e brincar com você ainda Porque tem que ficar repousando para sarar A Clarinha é minha melhor amiga, sabia, professora? A gente sempre brinca no recreio Eu sei, Aninha Mas você pode ajudar a Clarinha nesses dias em que ela está doente, sabia? Afinal de contas, todos nós temos nossa missão Missão? De novo essa palavra? Primeiro pastor Agora professora O que a minha missão tem a ver com ajudar a Clarinha, hein? Professora Eu estava aqui pensando que a Clarinha não fez as tarefas de hoje Será que eu posso levar para ela? Eu aprendi muito bem a letra A É a letra do meu nome, né? É sim, Aninha Se eu levar as tarefas, posso ajudar a Clarinha para ela não ficar atrasada? Claro que pode, Aninha Parabéns por cumprir a sua missão Cumprir minha missão? Como assim, professora? Amanhã eu te explico, Aninha Como foi sua aula hoje, filhinha? Foi muito legal, mamãe Sabia que eu aprendi a letra do meu nome? É a letra A Eu achei bem fácil E fiz as minhas tarefas bem rapidinho Que bom, filha Meus parabéns Obrigada Mas, mas, mamãe Eu queria ir à casa da Clarinha hoje A senhora sabia que ela está muito doente? Ela foi até para o hospital Mas agora já está em casa Mas o que ela tem? É uma doença contagiosa? Não, 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 mamãe A professora disse que não pega Mas a Clarinha tem que ficar na cama, repousando Então, eu trouxe as tarefas de hoje para ela E quero ir lá para ajudar ela a fazer a letra A Ah, vamos sim, minha filha Você é uma menina muito especial E está cumprindo sua missão Ai, não acredito De novo essa palavra? Ué, que palavra, minha filha? Missão O pastor falou na igreja A professora falou na escola E agora a senhora falou também Mas eu não entendo qual é a minha missão Eu nem sou super-herói para ter uma missão Calma, Aninha Vou te ajudar a entender Você ama Jesus? É claro que amo, né, mãe? E o que Jesus mais fazia quando estava nesta terra? Ah, ele... ele ajudava as pessoas E como elas se sentiam? Elas ficavam muito felizes, ué Exatamente Esta era a missão de Jesus Fazer as pessoas felizes Ah, entendi Entendi Se a missão de Jesus era ajudar as pessoas Quando eu ajudo alguém Estou cumprindo a missão que ele me deu É isso aí Você entendeu direitinho Parabéns Então vamos logo para a casa da Clarinha Porque quero que ela fique bem feliz Clarinha, estava com tanta saudade de você Ah, Tia Aninha Faz assim Passa o dedinho em cima primeiro Isso Viu como é fácil? Agora você já sabe a letra do meu nome Para semear esperança Eu preciso amor, missão e criança Seja um anjinho da esperança A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto